Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira de manhã, começa uma nova semana, né? Para o seu trabalho, para os seus estudos, uma semana comercial, né? Porque a semana mesmo começou ontem. Bom dia, eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade, já temos o livro Poliana de Verdade. E assim, eu tô fazendo uma coletânea de seis mensagens que falam o seu coração. E quando, Deus tá me falando agora, quando você tem algo para apresentar, como eu apresentei um livro, e você, logo você terá algo para apresentar publicamente, um trabalho, isso já vem sendo cultivado há muito tempo, sabe? Começa a ser cultivado lá no céu, aí vem para o seu coração, aí para o seu coraçãozinho, vai para a sua mente, né? E aí você começa a agir no secreto, até isso entrar com a forma certa, entrar no forno, até você olhar isso, ver que está pronto, apresentar para o público, né? As pessoas vão achar que é fácil, não é fácil, se não. É uma boa semana para você, que Deus te abençoe em relação a essas coisas que devem ser finalizadas, sabe? E aí você olhar e falar, agora sim, está pronto, né? Essas seis mensagens, elas têm como foco a primeira mensagem, foco é a essência dela. A essência dela, vem falar sobre duas coisas, uma exortação primeiro, você pegou jeito para alguma coisa, e esse jeito não, assim não. Assim como finaliza a coletânea de sete mensagens dizendo, desse jeito não vai dar certo. Desse jeito essa obra não vai ser concluída. Porque a primeira mensagem foi bem dura, de Deus dizendo, você tem jeito de ir prostituta. E não pega a palavra prostituta como a pessoa que vende sexualmente seu corpo, não é isso. Mas há algum jeito que Deus quer mudar. Pode ser até uma coisa... Pode ser que você tem uma rotina e Deus quer mudar isso, entendeu? Porque essa rotina não é boa para você, sabe? Te cansa, te ajudia. Pode ser que Deus queira... Pode ser que Deus queira te levar o amor primeiro, te reaproximar dele, ou... Fazer com que você tenha mais amor próprio, mais vaidade um pouco. Enfim, pode ser tantas coisas sobre um jeito na tua vida. O jeito seu. Que Deus quer mudar. Deus quer te ajudar, né? Porque Deus sabe que... Que talvez a vida te levou a adquirir esse jeito. Pode ser um jeito sofrido. Pode ser um jeito amargo. É... Pode ser um jeito cabeçadura. Um jeito... Não sei. Quer dizer, desconfiado. Eu vou falando tudo que Deus vai falando comigo. É... Olha o que Deus tá falando. Pra que eu use o café. Pode ser que esse jeito não seja o seu jeito. Mas... Olha o jeito como as coisas terminam. Ou... Olha o jeito... As coisas sempre começam assim pra mim. Lá no meio acontece algo. Olha o jeito como as coisas sempre terminam pra mim. Olha o jeito como as pessoas sempre me tratam. Ou... Olha o jeito como eu sempre me sinto nesse lugar. Ou em relação a isso. Ou sempre que eu vou fazer isso. Pode ser que Deus queira mudar isso. E Deus pode. Ontem Deus tava me falando assim... Né? Que tá na palavra. Chama a existência as coisas que não existem. Chama. Declara. Sabe? A partir de agora eu terei esse jeito. Né? Você pode dizer... Ai, eu não tenho jeito pra isso. Como eu sempre digo pra vocês que eu sou autista. Né? Então... Eu sou super dotada. Eu sou neurodivergente. Então, não tenho jeito com relacionamento. Por exemplo... É... Eu não me vejo em um trabalho que eu vou estar todos os dias ali com as pessoas. Não. Eu me vejo assim sempre... No... Nos bastidores. Não. Sabe? Por mais que eu faça aqui o vídeo. Mas veja. Eu tô sozinha aqui. Né? Então, faz pra mim desenvolver um pensamento sozinha. Né? Agora, se tivesse uma roda de pessoas, já é outra coisa. Então, assim... Qual o jeito de prostituta que pegou? O que é a prostituta? É uma pessoa que tá sempre ali batendo um cartão, uma presença, mas é uma pessoa que tá ali pra ser explorada, pra ser desonrada, porque talvez você esteja se sentindo assim. Ah, eu sou explorado no meu trabalho. Eu tenho um jeito de ir prostituta, porque é assim que me tratam nesse trabalho. Me exploram. Falam comigo de qualquer jeito. O que é prostituta? Não, se fala com ela de qualquer jeito. Pode xingar. Tem um livro bem interessante que virou um filme com o Nicolas Cage, que ele é um bêbado que se apaixona por uma prostituta. O livro é excelente. Eu vi o filme, mas você lê o livro muito melhor. Ela conta a prostituta, como ela apanha os clientes, daí no outro dia ela tem que voltar pro trabalho e ela tem que maquiar os machucados e voltar. E ela sabe que ela pode apanhar de novo. Eles quebram a cara dela. Então, muitas vezes a gente se sente assim na vida. Mais que não tenhamos nos prostituído, mas em muitas situações a gente vai se sentir assim. A gente vai pros mesmos lugares pra apanhar, sabe? Pra as pessoas rirem, debucharem, nos tratarem mal, sabe? Pra passar situações de vergonha. E ter que estar ali mostrando seu trabalho, né? Não sei se é um pouco valorizado, sendo atacado. Ou pode ser até dentro de um casamento se sentindo assim. Pouco valorizado em que o marido fala com você de qualquer jeito. Te toca de qualquer jeito. Enfim, né? Pode ser um filho. Filhos falam, às vezes, com os pais de qualquer jeito. Irmãos, às vezes, se falam de qualquer jeito. E isso dói. Entendeu? Você pega... Às vezes, olha o que Deus tá falando. Não é que o erro não tá em você. Pode ser que você pegou jeito de prostituta porque você está se desvalorizando. E Deus fica muito irado. Muitas vezes, a gente cai no pecado pra agradar as pessoas. Então, a gente se desvaloriza pra caber nos lugares. E aí, um pecado puxa outro. Né? Como que, muitas vezes, os jovens começam? Mas isso pode começar em qualquer idade. Até o vício. Pra caber ali na rodinha. Né? Pra gente... Pra se sentir aceito. Né? Então, assim... Esse jeito de prostituta, não. Né? Porque a prostituta, ela... Ela não tem, assim, uma identidade. Ela faz o que lhe pedirem. Né? Ah, isso eu não faço. Isso eu gosto. Não tem um... Não tem aquilo, tipo, eu gosto. É o que o outro gosta. Ela tá ali pra servir o outro e... Fazer qualquer coisa. Então, você não faz qualquer coisa. É aquela história de... O meu filho. É o meu filho. Não é qualquer um. Né? Então, assim... É o filho do Senhor que nós estamos falando. Nós estamos falando de você que é filho de Deus. E você não faz qualquer coisa. Sabe? Você tem seu gosto. Você tem sua identidade. Olha o que Deus tá falando. É bem... Aqui... Hoje Deus tá falando da valorização. Da sua valorização. De você se valorizar. Amém? Se as pessoas não estão te valorizando, pouco importa. Você se valoriza. E isso Deus tá te dando uma chamada. E a segunda é... Você está dormindo. Não é a segunda mensagem. Junto com a primeira. Pra indicar o quê? Você tá ali se desvalorizando. Sabe? E você tá dormindo. Né? E aí cai. E tem um Paulo que ajuda. Não. Ele tá vivo. Na verdade, ele tava morto já. Né? Agora você tem que acordar pra quê? Pra se valorizar, poxa. Né? Se valoriza. Vamos ver a terceira mensagem. Deus abençoe. Quando lhe deu essa notícia, é menino, você tem um filho. Uau! Viu como é desvalorização? É uma prostituta mesmo. É alguém que não se alma. É alguém que não se valoriza. Ou não está se valorizando nesse momento. Está dormindo em relação a isso. Tá naquela janela, né? E assim... Sabe o que eu sinto nessas três mensagens? Talvez você esteja precisando desse descanso. Os descansos não são ruins, ó. Quando eu tive síndrome do pânico lá no Japão, eu precisava daquele descanso. Eu vejo muitas vezes, às vezes quando eu fico doente, alguma coisa, acontece que eu tenho que parar. Parece que Deus põe o pé no freio, isso que eu estou sentindo. Deus pôs o pé no freio para você. Você tem que parar, não tem jeito. Você está pondo o pé no acelerador. Vai, 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 vai. Mas Deus está com o pé no freio lá no fundo. Esse carro não vai andar. Então, assim, por mais que sim, eu esteja te falando, acorde, se valorize, mas se valorize no descanso. Porque essas seis mensagens é, sim, esse descanso é necessário. Que foi Deus que pôs o pé no freio. E se tem algo que você tem que perder como prostituta, é esse cliente. Esses clientes, eles não podem mais te acessar. Porque você não é mais prostituta. De prostituta, você vai ser esposa. De prostituto, você vai ser esposa. De escravo, você vai ser o dono do lugar. Entendeu? Você vai sair lá da senzala pra sentar na cadeira do patrão. Agora, nesse descanso, alguém aqui está dizendo, maldito seja o dia em que eu nasci. Porque as coisas estão difíceis, estão paradas. E assim, desse jeito eu não quero mais. E você está certo. Talvez você tenha falado, olha, desse jeito eu não quero mais. Se as coisas continuarem desse jeito, eu não vou, eu desisto. Se eu que tiver que fazer assim, como já aconteceu lá no passado, eu não faço. Eu não começo, eu não continuo, eu não termino dessa forma. Eu recuso, eu recuso e eu digo pra você, repreenda. Porque Deus mesmo está dizendo que desse jeito não. Pode repreender, porque é real. Você, a única coisa que eu digo pra você, maldito seja esse jeito. Esse jeito não vai ser. Vai ser do jeito do Senhor. Não, maldito seja o dia em que você nasceu. Esse dia é bendito. E eu digo, hoje você pode renascer como um dia bendito. Em que você toma consciência e chama a existência. Olha, pra mim agora é desse jeito. Sabe? Pra mim agora vai ser desse... Imagina tudo que você quer. Desse jeito e coloca assim, diante do Senhor. Sabe? Coloca diante do Senhor. Eu mereço ser bem tratada. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser respeitada. Eu mereço ser valorizada. Valorizada. Em nome de Jesus. Porque assim é uma história de desvalorização. Entendeu? Que te faz entrar nesse sono. E tá me lembrando o urso, né? Que ele dorme. Ele hiberna. Ele hiberna pra acordar na primavera. Já estamos na primavera. E você ainda tá com necessidade de dormir. Porque tá cansado de uma luta. Em que sempre foi... Uma luta de uma esposa é uma coisa, né? Ela vai colher os frutos. Ela vai colher... Ela tem ali o companheiro dela. Ela tem... Vai ter os filhos. Ela vai ter o lar. É a história dela. Uma prostituta não tem história. Entendeu? Não tem filhos. Entendeu? Deus quer te dar uma história. Quer te dar filhos. Quer te dar toda uma... Genealogia. Entende? Deus quer. Ah, eu tô vendo um caminho que se estende. Aquilo que Deus quer pra você... Não é o que você tem na sua cabeça. É isso que eu tô vendo. Talvez isso Deus veja como maldito. Não é o dia que você nasceu. Aquilo que você tem na sua cabeça é maldito. Deus não quer isso pra você. Deus talvez te fez parar... Pra que a partir de agora... A história vai ser do jeito que eu quero. Não mais o seu... Fulano, fulano. Não mais esse jeito. Agora, você tava lá, caiu da janela. Paulo te reanimou. Você volta pra casa e Deus vai te anunciar na tua casa, ó. Agora vai ser assim. Deus leva proclamas pra você. Eu tô vendo você aqueles soldadinhos. Tipo, tip, 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 sabe? As cinderelas. Os filmes, né? Quando tinham convite, alguma coisa. A partir de agora vai ser assim. Sabe? O Senhor anuncia grandes coisas pra você. Eu creio em nome de Jesus. Porque é bendito seja o dia do seu nascimento. Deus tem planos pra você. Eu não vou tirar outra palavra, porque senão vai ficar muito longo. Talvez você tenha alguma coisa que você já iniciou e você esteja falando. Maldito seja o dia que eu me casei, maldito seja o dia que eu, sei lá, tive esse filho, porque talvez você esteja com problema com o filho. Maldito seja o dia que eu, sei lá, tive esse filho, que eu, sei lá, tive esse filho, que eu fiz esse concurso e entrei nesse lugar. Maldito seja o dia que eu, sei lá, tive esse filho. Maldito seja o dia que eu fui pra esse país, que eu fui pra essa cidade. E Deus vai arrumar essas coisas, né? É. Então, momento de hibernar, momento de descanso. Depois que você sair desse momento, aí deixa que Deus decida por você. Não fazer mais do jeito antigo. Então, eu vou fazer depois umas mensagens que é sobre escolha. Que Deus escolheu você. Que eu achei tão lindo que eu quero compartilhar com vocês no livro que eu tô lendo. Então, Deus te escolheu pra alguma coisa já. E aí, ele tá fazendo suspense. Então, assim, mas vai ser anunciado depois. Então, assim, esse período é importante pra você se reavaliar. Ficar em casa, talvez. Não sei se... Se afastou de alguém, enfim. É... Eu não sei. Mas... Pra que depois ele vai te anunciar o que que é. Tem uma coisa nova. Que não estava nos seus planos. E aí, vai ser excelente. Porque a tua história vai mudar. Vai mudar pra sempre. E vai ser bom. Porque vai tirar esse teu jeito. De prostituta. Sabe? Esse jeito. Sem valor. Né? Vai trazer. Eu tava lendo ontem sobre a madeira. E esse valor que Deus vem trazer é isso. No templo, no tabernáculo, eles pegavam a madeira e cobriam com metal. Pra que a madeira ficasse protegida, mais forte. Né? Você cobre a madeira com metal. É uma camada de revestimento que protege. Que fica forte. Né? Então, a madeira, ela é muito frágil. Você é frágil. Mas daí, Deus vai te cobrir com metal. Além de você ter mais valor, você vai ser mais forte e mais protegido. Então, nesse novo que Deus ainda vai vir com a corneta anunciar, é isso. Você vai ser mais forte. Você vai tá mais protegida. Você vai tá mais brilhante. Mais bonita. E vai ter esse revestimento. Que é um revestimento pro Senhor. Né? É isso. Tchau. Até a terceira mensagem. Tchau.